Legal? Tá? Eu não to gostando,seriamente Blablabla... Você vai da tilt de novo Vai ficar no viado, é o que? Não entendi,nada Bora grava,e esse só esta aparecendo um Do queijo pra cima,o resto não está aparecendo Não sei como eu fico Ai vai assim mesmo Tá horrível Eu vou gravar até Eu invoquei fazer vídeo hoje com essa tiara, qual foi o caso, né, vamos lá apertar pra gravar o próximo vídeo, né, vou gravar o vídeo, ai, doeu aqui, deixa eu acertar aqui, ih, tá gravando, me vi, tchau, o que que eu ia falar mesmo, eu esqueci gente, o que eu ia falar, eu comecei a gravar, 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 e esqueci, né, veio oi gente, oi neném, oi amoras lindas da Lili, e Lili esqueceu completamente que ela ia gravar, vou botar a cachola pra funcionar, espera daqui a pouco, que eu venho tendo o meu cabelo, e nem eu vou ter problema sério pra editar esse vídeo, até que se entrou no quarto pra me atrapalhar, toda hora vem um pra me entrar nesse quarto pra atrapalhar, me tirar minha concentração, coisa!